Eu vou me descer Sair da sua vida Eu só decreditava O cheiro e o final do mês Você é o mesmo encontro Quem te amou bem demais Colocou de mim Que me passou pra trás Sair da sua vida Fica recebida Pois é que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que você Na hora de bater Você ouviu pra mim E não abriu Talvez chegar no fim Tentou o incesto Fuzir Chorando Me agarrou Meu corpo cresceu Ele me perguntou Por quê? Ele me perguntou Por quê? Não abriu Não abriu Não abriu Eu só decreditava O cheiro e o final do mês Você não abriu Você não abriu Você não abriu Não abriu Não abriu Eu só decidi Você olhou pra mim Você não abriu Você não abriu 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 O que é? Ah, tá bom É bom É bom Isso é bom É bom É bom